Boa tarde, nós estamos aqui no primeiro fórum de geração distribuída da região centro-oeste do estado de Goiás, cidade de Goiânia. Estou aqui com o Guilherme Crispi, o diretor comercial da Forte Lab Solar e eu vou fazer várias perguntas para perguntar como é que está indo o mercado, os novos investimentos que vocês têm feito, os novos planos e, claro, um overview aí 2020 e 2021. Boa tarde, Ricardo. Guilherme. Perfeito. Tá bom, Carlos. Tá certo. Então, Carlos, a Forte Lab está chegando com a proposta de distribuição de produtos, do setor, obviamente, para voltar aqui no mercado. A ideia nossa é utilizar já uma competitividade natural que nós temos. A Forte Lab é uma empresa que está no Brasil inteiro, tem uma logística já bem desenvolvida, tem uma base comercial também já bem estruturada. então, conhece, conhece de alguns elementos que são necessários quando a gente está falando de produtos, né? A gente vai falar de módulos, inversores e tudo isso, a gente vai ter que pensar como fazer isso chegar até o integrador. Então, é uma expertise que a empresa já tem. Há algum tempo já ela vem estudando a possibilidade dessa participação nesse mercado e entendeu que o momento é um momento adequado, é um momento bom. Então, desde o início desse ano, a gente já começou com uma operação, a gente vai estudando uma sede própria em Vitória, enfim, então a gente vai trabalhar com esse foco. distribuição, integrador, com complementariedade de alguns outros produtos que a gente percebe que tem um mercado interessante, né? O PIBV, que é onde eu sou do mundo, você conhece um pouco da história, trabalhar com produtos fotovoltaicos que atendam a esse mercado, mercado de construção, de edificações, de fachadas fotovoltaicas, vitros fotovoltaicos, com isso tudo a gente vai estar apresentando como solução o mercado brasileiro de uma forma geral. Agora, Guilherme, esse é um mercado, você sabe, você está nisso já há alguns anos, altamente competitivo, né? Nós temos players, grandes players nacionais, que já tem uma rede de distribuição bastante eficiente, grandes empresas de fora colocando isso. E, evidentemente, você está com uma empresa fantástica, uma dos líderes do seu setor e que também deve ter planos estratégicos para conseguir um market share, né? um pequeno market share nesse mercado e crescer, evidentemente, até de acordo com o plano de vocês. Você poderia trazer para nós, assim, qual que é a ideia que vocês têm, qual segmento, se é mais geração local ou geração compartilhada, ou autoconsumo remoto, ou sejam usinas solares fotovoltaicas ou off-grid, quer dizer, nós temos diversas opções, qual que vocês estão planejando em atuar inicialmente? Então, Carlos, cada ponto desse que você cita aí, na minha leitura, é um negócio quase singular dentro da fotovoltaica. Então, para mim, a questão do posicionamento é algo fundamental no mercado. Então, a Forteleve Solar, inicialmente, o olhar dela está na distribuição do negócio onde o integrador é o nosso cliente final. Temos, como eu te comentei, outros negócios dentro desse negócio solar, que é ofertar para o mercado a possibilidade de você usar o vidro fotovoltaico, o painel fotovoltaico, dentro da perspectiva de design, a gente tem já algumas boas alianças desenvolvidas nesse sentido. A Forteleve Solar, que é uma empresa que eu vinha trabalhando bastante no Conselho no Brasil, a gente está com uma parceria também muito boa com a Chromatix, que é uma outra solução que você conhece também, para edificações, usando a fotovoltaica como uma solução, painéis, módulos, vidro-vidro, com passagem de luz natural, sem termos de alumínio. Quer dizer, isso tudo é também um negócio solar, mas com um outro olhar para o VIPV. Então, a gente tem um negócio que está sendo direcionado para a distribuição no modelo, vamos dizer assim, no modelo que tem sido feito no mercado e que está bem sucedido e que tem empresas sérias e boas fazendo. E a gente quer também ser mais uma opção. Esse modelo é mais arquitetônico, solar, como um elemento construtivo. A gente entende também que tem uma possibilidade muito interessante na hora que a gente está falando de estrutura, seguidores, e tudo, a gente está olhando para isso. E, possivelmente, no próximo CBGD Nacional, em Olinda, é muito provável que a gente já tenha mais avançado essa parceria que nós estamos fazendo. E, para fechar o pacote, vamos dizer assim, é a ideia de armazenamento. A gente tem conversado bastante com boas empresas de fora, com tecnologias interessantes, desde a tecnologia de ionídeo fóssil, que está aí na vanguarda, como outras tecnologias de armazenamento térmico, mas que podem funcionar muito bem para solar, com capacidade de armazenamento maior. Então, assim, eu acredito que, com o caminhar, a gente vai estar apresentando isso de forma mais clara, mas os quatro pontos principais agora seriam esses. Distribuição, no modelo de distribuidor que o mercado já conhece atualmente, plataforma online, tudo isso a gente vai entregar, vai ter para entregar para o mercado. O mercado de BIPV, com soluções em BIPV, o mercado de seguidores solares, para determinados tipos de projetos, e também o mercado de armazenamento. É para isso que a gente está olhando nesse primeiro momento. E, dentro desse mercado, tem duas coisas que vão impactar bastante. Primeiro, a nova guinada da economia. A gente teve, recentemente, uma mudança no orgânico e também da estratégia econômica no país. A gente tem uma economia muito mais liberal agora, mais aberta para novos empreendimentos. Por outro lado, a revisão da resolução 482. Nós tivemos as três audiências públicas deste ano. Estamos só aguardando ser colocado o texto para ser submetido à votação ou nova apreciação, dependendo do caminho que a ANEL escolheu. Nesse cenário de uma economia mais apostando, mais estimulando ao empreendedor, e uma regulamentação que, pelo menos à primeira vista, foi para tolher um pouco a iniciativa privada nesse setor, como é que vocês pensam em se posicionar? O tema é bom, né? E aí a gente vai precisar... Horas e horas. É. E aí precisar, talvez, conjecturar um pouco, sonhar um pouco, e além do que a gente consegue ver agora. Eu vou te dar a minha percepção de tudo isso, né? É claro... Notório, falando um pouco de 482. Na minha opinião, é... Ela vai... Ela vai... Ela vai... Ela vai fazer parte dos nossos sonhos, né? De todos nós que estamos vivendo esse momento no nosso lado. Mas, na minha opinião, isso tudo é transitório. Não se para o curso do Rio. Você pode tentar, mas não tem jeito. Não vai ser contornável. Digo, contornável a solução. Nós vamos achar a solução para mudar, para ser viável. Eu me lembro quando a gente começou com essa discussão aqui no Brasil, alguns anos atrás, nós falávamos aí de resultados, de payback, em torno aí de sete anos, sete anos e alguma coisa. Com todo o aprendizado que aconteceu, com a melhora dos resultados tecnológicos, emissão de preço, enfim, todos esses elementos, nós conseguimos reduzir esse payback, hoje, para quatro anos, talvez, quatro anos e alguma coisa. Em alguns casos mais, em alguns casos menos, mas por aí. No primeiro momento, eu acho que o que pode acontecer é voltar para o que era que nos fez crescer assim mesmo. Esse é o primeiro ponto, na minha visão. Segundo ponto, eu penso que é uma questão cultural. Então, é um elemento cultural, e esse elemento cultural vem a cada congresso, esse que a gente faz, cheio como está, a gente está vendo as plenárias todas notadas, há um interesse, há uma discussão cada vez maior. Eu me lembro que, alguns anos atrás, na minha casa, meus filhos, minha esposa, o pessoal me chamava, pai, pai, vem ver, aqui está passando alguma coisa relativa a solar, a fotovoltaica na TV. Um outro dia eu falei ali em casa, falei, olha, se toda vez que eu passar alguma coisa de solar agora na TV, vocês me chamarem, eu vou ficar só na frente da TV. Então, a cultura está mudando. Acho que a discussão paradigma está mudando. Então, isso tudo faz com que a referência lude. Eu até acredito na visão da distribuidora, que é, essa discussão toda, ela passa, muitas vezes pela distribuidora, a distribuidora, ela vai ter que dar um mindset dela, ela vai ter que cuidar a forma dela pensar, eu penso. Ela vai ter que entender que ela, de fato, presta um serviço, e que ela vai ter que trazer esse serviço bem emprestado. Se ela não prestar esse serviço bem emprestado, se ela não compartilhar comigo a minha solução, eu vou buscar outra solução. Será que essa de tempo? A tecnologia já está aí. Alguém duvida de tudo isso que a gente já viu, de tudo isso que a gente já falou, de tecnologias discutidas. Então, assim, a gente não pode, e aí falando da Forteleve, brincando isso com o Forteleve, nosso projeto, eu não posso pensar num projeto grandioso desse. A Forteleve tem 35 anos. Se eu for pensar mais 35 anos para frente em Forteleve Solar, eu não posso ficar preocupado só com a resolução aqui no momento, porque isso vai ser transitório, isso vai ser passageiro. Outras alternativas tecnológicas e outros aprendizados e outra forma de ver o mundo e as tecnologias vão vir. A gente tem que estar preparado para isso. Então, a gente sabe que tem esses desafios que vão existir. Enquanto a partida que você colocou, vem uma questão aí de uma maior liberdade econômica de ação, com outro olhar também. Então, para chegar em algum ponto, você tem que partir deste que está e ter coragem. Bata tudo isso para mim, com esses desafios todos. Então, liberdade, Carlos. Eu acho que é para dar tempero, né, no Instituto. Senão, fica tudo muito fácil. Então, eu quente dessa forma. Ok. Bom, Guilherme, obrigado aí pelas informações que você trouxe. Eu realmente desejo sucesso para vocês. Eu sei que você está nessa área há muitos anos. Está com uma grande empresa agora. Com certeza vão alcançar aí pouco tempo usando o impacto cheque que vocês estão procurando. Muito obrigado. Obrigado a você. E, para fechar, é um trabalho de todos, né? É um trabalho da BGD, é um trabalho do Thiago, que desenvolve, que propõe essas instruções, do Canal Solar. É um trabalho de todo mundo. Não se constrói um negócio, um setor e tudo mais, que você achar que vai fazer sozinho. Então, eu parabenizo, aproveito a oportunidade, mais uma vez, para parabenizar esse pacote de intenções e de ações, porque, sem ele, não se faz nada. É isso. Obrigado.